Oi, tem alguém aí? Eu só vou começar esse copilado de vídeo quando você se inscrever no meu canal, me seguir nas minhas redes sociais, que é o Instagram, o TikTok e o Kawaios. Anda, tô te esperando aqui. Pronto, então vamos... Ai, tô aqui, meu todo céu, o que que foi? Ai, você não vai acreditar no que aconteceu? Ai, não sei não, não tava lá pra saber, uai, o que que é? Fui parar na coordenação. Como é que é? Não, 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 não foi por minha causa não, foi por causa do meu professor de história. Como assim? Eu acertei a prova inteira e ele me deu só seis pontos. E por quê? Porque ele tem raiva de mim. E quem é que não tem, né? Então, né, mãe, é por vingança. Vingança? É, só porque um dia eu falei assim... Ah, né, amiga, pra que a gente vai estudar história se é tudo que já passou? Nossa, que matéria chata. Eu vou fingir que eu nem te conheço, mas é injustiça, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí a diretora obrigou ele a me dar dez, tá, minha filha? Parabéns, parabéns. Quem tem boca vai a Roma, fez certo. Ah, sério? Ih, eu tenho! Ih! Sofia, o que você tá fazendo? Eu tô indo conhecer o coliseu. A mamãe falou que quem tem boca vai a Roma. Pode ir, pode ir mesmo, pode ir. Algumas horas depois... Todo mundo tem boca porque eu tô indo sozinha. Mãe, você sabia que o Felipe Neto tinha cabelo colorido? Ah, que ele é um charmoso da internet? Como é que é, mulher? Charmoso, gato e um pitelzinho. Ah, é? Vou pintar meu cabelo de verde, então. Já é, Igor? Vai pintar o cabelo de verde, vai ficar parecendo uma aventura gigante. É o quê? Meu bigode. Hello, mãe! O que que tu quer? Você deixa eu pintar meu cabelo também? É o quê? É de verde, de rosa, de roxo, de azul. Ah, vai ficar legal. Nem o trabalho que isso não vai dar. Ah, mãe, deixa. Não, vai caçar o que fazer e para de inventar moda. Ah, filha. A Gisele inventa moda? Ah, que legal! Mais tarde. Ah, mulher, que tristeza. O que que foi, Cleusa? O que que é? Eu tô tentando achar uma moça pra me ajudar nessa costura e não tô encontrando ninguém. Costura a roupa faz parte de moda? É, é, minha filha. Então eu sei quem pode te ajudar. Quem? A Gisele. É o quê? Uai, comadre. A mamãe disse que ela inventa moda. Meu Deus do céu. Mãe, por que que você vem de salto? Uai, minha filha. Ai, também não tira o pé da frente, né? Uai, minha filha, eu vim de salto porque nós tá vindo num lugar de rir que eu quero aparentar tá rica. Uai, mulher, e você acha que um salto vai adiantar toda essa aparência de pobre que você tem? É melhor um salto no meu pé do que no meio da tua cara. Oxi. Boa noite. Qual vai ser o pedido de vocês? Ai, eu quero milkshake, mãe. Eu também quero, eu também quero, eu também quero. Não, isso é caro. Moço, me vê com a casquinha, por favor. E adiantou o salto, né? Que rica. Mostra, e como você me dá aí uma casquinha? Hoje ele vem com canudinho. Não, mas eu posso adicionar por dois reais. O total foram quatorze reais. Vai ser débito ou crédito? Passa no crédito, por favor. Gente, mas não é possível prender, senhora. Aqui, senhora, só aguardar o número no monitor. Tá bom, minha filha. O que será que a mãe vai fazer? Como será que vai ficar esse homem? Confira no próximo episódio. Aqui, senhora, só aguardar o número no monitor. Tá bom, minha filha. Nossa senhora, vem cá, Sofia. Deus, que que é isso? Nossa senhora, o coração guardou. Meu amor deus, meu amor deus. Homem porco nojento. Não tem como viver com a sociedade, meu Deus. Nossa, minha mulher, tá estressada demais. Deixa os outros pra lá. Fica calmo, relaxa. Tá bom, Edwin. Tá bom, você quer calmaria? Eu vou ser calmo, então. Ótimo. Ai, nem o embuste tem que sentar do meu lado ainda, amanhã. Mas você ficou sabendo que eu... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O que você conhece? Você está perdendo, né? Você está perdendo. Eu não quero saber. Vamos, vamos, que tá... Vamos, vamos, cara, meu Deus. Vamos, vamos. Eu dou conta de bosta. Fale de... O Ebnik é só paciência. É só paciência, bem paciência. Ô, moço, deixa eu te perguntar um negócio, meu filho. Você já fez o teste de resistência da película do seu lado, senhor? Resistente, cão. Cleusa do céu, a Gisele é um bebê tão inteligente que eu tenho certeza... Eu tenho certeza... A nota que eu estou te falando. Quando a Gisele fizer 18 anos, ela vai ser uma criatura tão responsável. Uma menina tão madura. Gente, 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 gente. Olha o que eu encontrei. Olha o que eu encontrei. Olha o que eu encontrei. Óculos... Óculos que é duro, né? Ah, esse é meu, ó. Febre é errada, essa merda. Eu sei o que isso é assim. Azul da cor do meu cabelo. Rasguei o manual. Será que vai servir? Nossa, que gosto de barata. Tá gelando, tá gelando, tá gelando. Lavar antes de usar. Agora eu vou gravar a reação da minha família vendo isso aqui, peraí. Mãe. Você foi lá comprar esse canudo? Tá desprezando? Pai, acorda. Ô, pai, será que morreu? Pai! Acordei, acordei. Ai, meu Deus, que é isso? Que aí? É o quê, menina? O que o senhor fez? Oxe, como o senhor foi preso? Não, pai, eu tô falando do aniversário da mamãe. O quê? Papai, o senhor esqueceu do aniversário da mamãe? Eu não, esqueci não, claro que não. Eu preparei uma surpresa linda pra sua mãe. Eu e a Sofia também, olha só como ficou a decoração. Ah, nossa, legal. Tchau. Peraí, pai, onde é que o senhor vai? Uai, eu vou buscar a surpresa pra sua mãe. Fizzeria, será que a surpresa é a vovó? Sofia, pra mamãe aquela lá não é surpresa, é decepção. Algumas horas depois. Meu Deus do céu, que calor. Gente do céu, mas que breu é esse? Será que eu esqueci de pagar a conta de luz? Ah, não, meu Deus do céu. Que barulho é esse? Ah, nem que gracinha. Gente, que barulho é esse? Amor de Deus, o que é que tá fazendo isso aqui? Mãe, a gente fez um vídeo pra senhora, olha. Feliz aniversário, mãe. Você é uma pessoa especial pra todos nós. Nós não seríamos nada sem você, mãe. Te amamos muito. De Gisele, eu fia. E do seu Ebney. E aí, a senhora gostou? Amei, minhas filhas, amei. É Ebney que não falou nada, né? Vamos emprestar, inútil. E aí, a senhora gostou? 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 Boa noite Uai, homem, eu não tô entendendo Você me levando pra sair? Sim, meu bem, eu tô querendo te agradar, uai Afinal, é dia das mulheres É, binei do céu, dia das mulheres Tem os três dias já Eu tava esperando meu cartão de crédito fechar Ô, miserável, meu Deus Boa noite, qual filme vocês vão assistir? Oi, A Sansa da Vovó Careca Em homenagem à sua mãe? É o quê? Então, dois ingressos ficam 70 reais Ai, que vergonha Bom, a gente chamou a promoção de casal Que paga 40 reais em dois ingressos O que é que precisa? Precisam ser maiores de 18 anos Ela tem sutiãs mais velhos que isso Precisam ser um casal Mas é E precisam beijar na minha frente É o quê, mulher? É o quê, mulher? Você tá ficando doida Desculpe, mas se vocês são um casal, qual o problema? Esse homem aqui tem um batom fedido Que parece que eu vou estar beijando um cocô E outra, tem tanto tempo que esse homem não lava esse bigode aí Que é capaz de quando eu for beijar ele Enquanto ele encostar na boca Assim, eu vou sentir a mãozinha de um ratinho Vindo pra me cumprimentar Não Não, tudo bem, tudo bem Então, eu vou abrir uma exceção pra vocês Aqui, ó, toma Pode ir, se divirtam, tá? Ai, eu odeio, meu Deus doido Pode entrar Uai, comad, pergunta quem é mais, não? Nem precisa, né, comad A única que vem aqui sem ligar é você Nossa, que stress A mulher foi mal É que o Ebner tá me tirando as paciências Vai, porque gastou um rio de dinheiro com aquele carro, velho Aquela carniça, velho, de carro dele E não sobrou dinheiro nem pra comprar um shampoo pro meu cabelo Olha isso aqui Então eu vim na hora certa Pra lavar meu cabelo de graça Não, mulher É que tem um cara lá embaixo que tá emprestando uma grana pro pessoal daqui Você sabe que eu não mexo com essas coisas É culpa que isso não, boba A Janete disse que conhece o cara que é de confiança Vamos Vamos, mulher, mas vamos disfarçado Toma essa peruca Tá, tá, vamos, vamos, vamos E aí, moço Ai, mulher, eu tô conhecendo esse bigode aí Ai, mulher, todo mundo tem bigode, fala com isso Até tu, né, piranha Ô, moço, nós ficou sabendo seus esquemas Meu cabelo tá lindo, hidratadíssimo Olha isso aqui, ó Nossa senhora Ai, vou ter que colocar uma presilha Mãe, o que que a senhora eu tô fazendo? Tô alcançando sal nos cantos da casa pra tirar energia ruim, Sofia Sal, mas tá escrito açúcar É que aproveitei o mesmo pote Ih, tem alguém na porta, eu vou atender Oi, é Sofia Ô, mãe Ei, Sofia, o que que é? Você não disse que esparramou sal pra tirar energia ruim da casa? Foi, minha filha E não funcionou Uai, por quê? Porque aquela vidinha chata tá bem aqui na porta O que que o seu lacraia quer aqui? E o que é que você quer, lacraia? Eu queria saber se você tem açúcar Açúcar, mas você não é fit? Ah, mas às vezes dá vontade de comer um docinho, né? Ô, Sofia, vai lá pegar o açúcar pra essa mulher aqui Tá Ah, o doce de leite, uma paçoquinha, né? Não, credo, eu prefiro um soufflé, um petit gâteau Nossa, minha filha que enjoga Eu não como essas coisas não, por isso que eu tô em forma Forma de barril, né? É o quê? Eita, cadê o açúcar? Achei Prontinho Tô, moça Obrigada, viu? Tchau Ô, Gisele, tá com fome? Tem bão de chocolate lá na cozinha Não? Ai, minha filha, você sabe que eu sou estressada Você sabe que eu falo Você sabe que eu grito Você sabe que eu bato Mas você gosta Porque se não gostar Porque se não gostar, você não fizesse essas coisas comigo, não Você pede pra mim te bater Você gosta Você pede Não, tem que falar o negócio mil vezes Aí depois fica aí, desse jeito Eu não gosto de te bater Eu não gosto Eu não gosto Não gosto de violência Mas você me estressa Você quer que eu faça o quê? Tente educar É melhor eu Eu que sou sua mãe Não tenho a vida, não é não? E eu espero mesmo que você não faça isso de novo Porque vai ser pior Vem comer Mãe, eu quero ser vegetariana Você é o quê, Gisele? Eu, ai, parar de comer carne Não vai Ai, por quê? Pensa comigo Vegetariano come o quê, minha filha? Comida que não tenha carne Verdura, legume, fruta Você gosta de verdura? Não Você gosta de legume? Não Você gosta de fruta? Ih, também não E vai comer o quê, cão? Ah, sei lá Escuta aqui, Gisele Eu te dou uma semana Sete dias sem comer carne Se você conseguir Você pode virar vegetariana É mole? Uhul Bora Aê Beleza Algum tempo depois Ai, que fome Que tem pra comer, mãe? Ovos com bacon Viramos americanos agora Torta de frango O quê? E pizza de calabresa Mãe, você nunca pede pizza Mas é claro Sobra mais, né? E o que tem pra mim? Toma um melão Ah, não, mãe Mas eu nem gosto de melão E daí? Você não resolveu virar vegetariana? Agora vai comer Nem Ah, mas vai guarda abaixo Tá achando que vai viver Abaixo de grão de bico E carminha de soja Ô, calor da moléstia Bom dia, bom dia, minha senhora Não, obrigada Ué, é pra colocar o aparelho De graça, moça De graça? É, só paga manutenção Tá achando que eu sou trouxa? Vamos lá, eu te mostro um dinheiro Você tá falando que eu tenho os dentes torta Ou que eu tenho cara de besta? Dente torta a senhora não tem, não É o quê? Vamos, minha senhora É rapidinho Não, meu filho Eu tô com pressa Aproveita antes que seja tarde A promoção vai acabar? Não, é que a senhora tá com tanta pressa Vai, tropeça e cai Quebra os dentes Depois não tem como arrumar mais Tá vendo aí? Quem vai ficar com esses dentes quebrados Vai ser você Ô, gente Oxi, eu avisei Onde é que é esse lugar, cão? Tô brincando Não tem nada de graça, não A senhora vai se ferrar Vou roubar um doce da mamãe Deixa eu ver aqui Ai, meu Deus do céu Cadê minha bolsa, hein? Eb, nem serviu minha bolsa em algum lugar, homem Cê ainda não? Já achei Iba, posso comer meu docinho Faz, o que que é? Brigadeiro Eu amo brigadeiro Ô, Gisele Oi, mãe O que é que você tá fazendo no meu quarto, menina? Eu? Nada Não tô fazendo nada Vamos ali no médico comigo Tá, tá bom Algumas horas depois Olá, sejam bem-vindos ao Hospital Santo Tamarindo Oi, moça Eu vim pro retorno do Dr. Josh A senhora trouxe a coleta de fezes hoje? Trouxe-me aqui Pera aí, que tá dentro da minha bolsa Uai, cadê esse pote que tava dentro da minha bolsa? Ô, Gisele, você viu o pote transparente que tava dentro da minha bolsa aqui com cocô? Um pote, né? Eu vi, vi Gente, o que eu vim fazer aqui? Era muito melhor tá tomando cafézinho em catia da cantina É cada uma que eu tenho que aguentar Olha o que eu me submeto Ai, Sofia do céu Eu já falei um milhão de vezes pra você arrumar esses brinquedos, mulher Nossa senhora Eu vou doar tudinho Eu vou juntar e vou doar tudinho Mas tá bom Mãe, eu vou lá na vendinha, tá bom? Vai, vai Aproveita e leva a sua irmã fazendo favor Hein, mãe, pelo amor de Deus Ai, o que é isso? É balinha? Hum, tem gosto de pasta de dente infantil, uai Tchau Sofia, vamos comigo na vendinha ali Tá, deixa eu só pegar meu banco de moedas Tá Prontinho, prontinho Uai, Sofia O quê? Banco de moedas? Mas isso aí não é um pote de balinha? É, meu potinho de balinha é meu banco de moedas Uai, é porque toda vez que arrancava meu dente e botava debaixo do travesseiro Eu ganhava moeda no dia seguinte Aí eu tive uma ideia maravilhosa de todo dente que eu arrancava e botar aqui dentro E aí, toda vez que eu precisar de dinheiro Eu pego a moeda aqui dentro e coloco debaixo do travesseiro Aí eu ganho moeda, entendeu? Aí dentro tem dente É dente Uai Carreco Mad Como sempre vindo sem avisar, né? Ah, mulher, tá maior calor, né? O que é que tem a ver? Perfeito pra piscina Ih, minha piscina tá fechada pra limpeza Ixi Uai, e aquela piscina ali, mulher? Ô, mulher, que piscina o quê? Rosé piscina Peraí Mulher, que isso? Você pegou a água da piscina e botou aí dentro? Não, comadre, é um vinho francês, minha filha Que é super chique isso aqui Ah, aqui tem uma parte de lixinha Uma parte de rosa Uma parte de morango E a parte que eu bebo Aí você é folgada mesmo, né, mulher? Aqui, ó, tem que ser servido com três pedrinhas de gelo Toma Ó, vamos colocar aqui Peraí Toma Hum, mulher do céu Que delícia esse negócio, ai Me dá uma garrafa dessa E você tá achando que eu vou dar assim de graça Eu faço qualquer coisa, comadre Qualquer coisa Ah, é? Então vamos fazer o seguinte Eu te dou uma garrafa Se você fizer as unhas do meu pé Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que delícia É que a gente não faz por um vinho, né? Traz uma torna Com a apresentação de Páscoa Quatro anos dele Quatro anos dele Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Coelhinho da Páscoa Eu sou a menina que faz assim com as mãos Você me conhece, não conhece? Não Hoje eu vou mostrar pra vocês o making of De como que eu faço meus vídeos E, inclusive, o vídeo em questão é o da Páscoa, sabe? A primeira coisa que eu vou fazer agora É ter que fazer a maquiagem do coelhinho Ficou tão linda que dá vontade de tirar uma foto Colocar em casa pra espantar os fantasmas A única roupa masculina que eu tenho aqui em casa do meu pai Inclusive, aí dentro cabem eu e meus orgulhos juntos A pessoa reclama até no mudo Olha a jagadinha, a jagadinha Olha as orelhas caindo Olha as orelhas caindo Nem tava no roteiro, gente Fingiu naturalidade Eu sou o coelho, mas eu não gosto de cenoura Tutorial de como fazer omelete de cérebro Eu já fiz oito crianças e não falta a diretora Você é a próxima diretora? Do manicômio, só se for Pergunta assim, cadê o roteiro? E é o que, mulher? Eu não escrevi nada, gente Isso aqui é tudo da minha cabeça Ai, meu Deus, deve ficar uma boça Isso aqui fica o meu carro Mentira, eu já tava assim antes Pra gravar eu coloco a ring light aqui Iluminando o fundo Porque de frente eu tenho a janela Então eu não preciso de uma luz na minha casa Tem meu tripé que eu derrubei esses dias e quebrou Eu preciso comprar outro Quem quiser me dar de presente, tá aceitando Mas enfim, é esse daqui Espaço pra gravar é esse? Mesmo espaço da minha paciência Minusco! Até ali? Porque eu tenho que criar vergonha Impossível E colocar um fundo verde logo, pelo amor de Deus Se você ainda não viu o vídeo Vai lá ver como é que ficou essa bagunça toda Vai logo, meninas! Para a gente pra você E essa vinha pra você Por presente, seu querido Eita, esqueci, desculpa Eita, eita Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que a gente vai casar? Vai depender, vai depender E quem vai ser o primeiro pedaço? Meu! Mãe! Queijo, zélio Desde que a gente se mudou pra esse apartamento Aqui tem algo me incomodando A mim também O quê? Você! Aff, mãe, não, é sério É porque aqui o povo é muito metido Nem fala com a gente, não E por que você tá reclamando, menina? Você odeia a pessoa? Sim, mas eu digo as velhas daqui É porque eu preciso ser educada com elas Ué, por quê? É porque elas tão mais perto de ver Deus Aí quando chegar lá Elas só vão falar bem de mim Você para de falar besteira, menina Bom dia! Aí, mãe, tá vendo? Nem fala com a gente Mas não é possível Fala de novo Bom dia! Peraí Saiu até a peruca no ódio Ô, minha senhora Você quer chegar mais cedo no céu? Ela tá fazendo é hora extra Agora comeu a língua Comeu nada, Gisele Na hora de fofocar essa língua E estica por dois metros Pofoca tanto que quando morrer Vai ser dois caixões Um pra ela e um pra língua Nossa senhora, pela... Mãe, cadê a senhora? Tá aqui? Oi, meninas Oi, vizinho Essa é sua mãe, é? Sim, é minha mãe Ai, que legal Nós estamos batendo o maior papo aqui Ai, que legal A senhora entende, Libras? Hã? É, porque eu ainda não liguei o aparelho auditivo dela Meu Deus, Gisele Ela é surda, cofre! Mãe, onde você me trouxe? De uma floresta? Fala a boca, menina É onde a Cleusa mora? Nossa senhora Oi, comadre Quanto tempo, uai Trouxe a Sofia pra cortar o cabelo? Ah, não Ô, comadre Você corta o cabelo dela Enquanto eu vou lá na venda Preciso comprar um negócio Olha a árvore Só se você trouxer um pote de café pra mim Que não acabou Mãe, o que é isso aqui? É uma loja boticaba? Não, Meg Isso é o cocô da Meg Ô, tia Você sabe cortar cabelo? Claro, uai Foi eu que cortei o da sua mãe Olha, vem pra cá, tia Que patia Não é pra mexer, hein? Tá bom, tia Olha, uma formiga Alguns minutos depois Pronto, comadre Cheguem Ah, né Tá linda demais, neném de mamãe Vem cá Vamos embora, vamos Tchau, patia Tchau, tia Tchau, Cleus Tchau, comadre Uma peruca a menos no meu estoque Ai, meu Deus Ô, mãe, me dá dinheiro Ih, tá me achando com cara de banco É pra mim fazer minha sobrancelha Ah, tá em cima da brasileira lá Tá Ô, mãe, lá só tinha um espelho e uma pinça Pronto, agora você pode fazer a sua própria sobrancelha Não, mãe, eu quero ir num salão Então vai, uai Eu até iria se eu tivesse dinheiro, né? E o que é que você tá vendo aqui, menina? Ah, sua carteira? Errado, você tá vendo a inexistência 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 financeira Agora passa pro seu pai que vai fazer a sua sobrancelha Anda logo Ah, filha Mas eu mereço meu pai Sofia, desce daí agora Ah, não, mãe Desce daí, anda Ah, não Criança que desobedece a mãe vai bicho papão E como é que é o bicho papão? É um bicho horroroso de cara limpa, minha filha É horrível Eu não tenho medo Desce logo que você vai cair Ah, não, mãe Eu não vou cair Eu não falei Hum 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 Ô, mãe, cheguei Hum, e cadê meu troco? Ficou com o Zé, o dono da venda É o quê? Se a Sofia ver, você vai ter que dividir com ela Você tá escutando, né? Ah, nem Eba, ela não tá aqui Hum, o que é isso? Mas o quê? Eu quero Nossa, eu sujo o buchão, velho É impossível Eu quero Não pode fazer barulho com papel, moço Eu quero Tá bom, só vou te dar um se você passar no teste Tá, vamos supor que tem um desconhecido te oferecendo balinha Eu vou ser o desconhecido, tá bom? Tá bom Oi, criancinha, você quer balinha? Claro, me dá Não, Sofia, tá doida Quando o desconhecido te oferece balinha, você não pode aceitar E o quê que eu faço? Você tem que fazer o maior barraco possível Vamos de novo, vai Tá Oi, criancinha, você quer balinha? Eu? Tá ficando louca? Eu nem te conheço, sai daqui Hum Tchau Nossa, mãe, sério, documentário de bicho? Hum, cala a boca, menina Ela tá acabando a escutar Vixe, você rabiscou meu caderno da escola? Eu não faria isso jamais Tá com a sua assinatura É o triógrafo A minha Sofia, logo no meu caderno, você me odeia, né? Hum Hum, já tá com o bocão aberto, né? O que que foi, menina? A Gisele disse que eu odeio ela Mais uma na lista Mas eu não Eu amo ela demais E você já demonstrou esse amor? Pensa nisso Hum Nossa, que sede Ô, Sofia, traz água pra mim Tá bom Aqui Valeu Pronto, agora você sabe que eu te amo muito Hã? Por quê? Porque eu demonstrei meu amor que nem os pássaros fazem Hã? 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 Hã?